Muita gente me pergunta como que eu faço os rushs na Weelearns? Isso é muito rápido. Às vezes não dá tempo para a pessoa reagir ou ela apavora, acaba não ligando o protect. O que que eu faço? Primeira coisa, eu vou de mage, óbvio, porque o primeiro ataque que eu dou tem que ser o Teleblock, para caso a pessoa consiga dar a antecipação e a arrancada, ela não consiga dar a transportar. Segunda coisa, em seguida eu já tomo uma poção de adrenalina, para ela subir 25% da minha adrenalina. Assim, durante meus ataques, já vai estar próximo dos 50%, eu consigo tirar a proteção dela e já combo com as asfixias, que é o nome em português. É tudo isso em questão de segundos. Tem uma pessoa lá atacando, eu vou em direção dela, taco o Teleblock, já aperto para tomar a minha adrenalina, dou uns dois ataques normais, tiro o Player, asfixia, em seguida, equipe o meu Gotix Step e combo com um especial. Isso geralmente já funciona, vocês podem ver nesses vídeos aqui. Se você não morrer, então começa a batalha ou a busca, a caça da pessoa. Às vezes a pessoa corre bem, ela tem a percepção certa de utilizar antecipação, essas coisas. Ela consegue escapar, como já aconteceu várias vezes em mim. Muita gente me fala, por que você não leva o machadinho para cortar o run? Por que você não leva a Turihune para dar o bind? Mas eu acho que não é necessário. Olha, tem um cara aqui. Vamos ver se vai funcionar do jeitinho que eu estou falando. Livro ativado, protect, já liga o art, joga o teleblock. Acabei de ver você. Acabei de ver. Acabei de ver a pessoa provavelmente me viu também. Se ela vai conseguir fugir, eu não sei. Ah, PB. PB. Beleza. Aqui eu já posso tomar... É... E outra TB que era desnecessária. Ela está correndo muito bem. Ela vai conseguir fugir. Ela me viu antes a tempo. Só se eu conseguir dar stun nela. Eu acho que não vou. Um... Zero. Taca, taca, taca! Caralho. Tá, consegui pegar. Aqui é a chance. Foi. Ficou certo no final das contas. Tinha bastante loot. Entendi porque ela estava correndo em 1 gol. Então é isso, pessoal. Vocês querem. Aqui foi um caso à parte. A pessoa já tinha me visto que foi difícil. Realmente achei que não ia conseguir pegar a tempo. Bom, o que eu costumo levar, que não tem erro, velho. Sempre me ajudou. Sempre vai me ajudar. É o livro de Zamoraki. O livro de Zamoraki especial dele dá uma explosão e arranca dois carros. Mil e quinhentos. Geralmente isso aqui ajuda muito durante os combos. Então, basicamente é isso. Vou deixar uns vídeos aqui logo em seguida. Deu danos rush pra vocês verem como funciona. É age. Porque se você não dá a teleblock, a pessoa vai conseguir fugir. Como ela já poderia ter escapado ali. Passo a passo é isso. Teleblock. Poção de Adrenalina. Em seguida. Vou falar em inglês porque eu estou no mundo inglês. Sonic Wave. Impacto pra dar o stun. Combustão. Combust. Tiro o player com o Dragon Breath. Asfixia. Se eu tiver Adrenalina o suficiente, eu combo com o Wild Magic. Que dá aqueles dois ataques. Em seguida, equivo rapidão com o Gutix. E mando o Claus of Gutix, que precisa apenas de 25%. Esse é o melhor combo que tem pra mage. Às vezes eu dou o combo mais rápido. Que nem ali, eu dei só Asfixia. E em seguida já dei o especial da Gutix. Se for o suficiente pra matar. Isso geralmente funciona muito, galera. Faço muito kill assim. Só que é tudo rápido. Vocês vão precisar montar um preset muito bom na barra de adrenalina ali. Mas funciona. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Eu fiz um vídeo porque recentemente pediram pra eu fazer um vídeo de como eu faço o meu PK. Esse é o meu setup de mage. Quem quiser copiar aí. Funciona. Pra mim funciona. E... Basicamente é isso. Dê o seu like aí. Se inscreve. Aperta o sino. Se eu já te matei na Twitch, não fica tiltado. Não adianta se dar dislike. Eu mato mesmo. Morro também. Tamo junto. E é nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí Oh, falando em negro, tem gente aqui mano, já vou chegar dando TB, vai tomar TB parça, tá de range, tô de mage, negativo, opa, TB não pegou, caralho, os dois TB não pegou, peraí, agora você tá TB, você vai ter que lutar comigo, você não vai fugir, você acha que eu vou deixar você fugir, um, dois, caralho, e ela tá tentando fugir do quanto é jeito, mas não vai, peraí, pera, 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 tô no meio da boca, não, tenho, tenho, mas aonde? Caralho, anima, 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 nossa, tô indo, tô indo, acabei de pegar 10M, caralho, puta merda, cara, acredito, agora pegou, né, filha da puta? Nossa, que GG lindo! Ah, obrigado, né, obrigado, eita porra, 2M de Lude! Hehehehe! Tchau!